O Samuel não unge qualquer um O Samuel ainda está faltando O Samuel manda chamar Só vou sentar ao pé da mesa Quando ele chegar O Samuel não unge qualquer um O Samuel ainda está faltando O Samuel manda chamar Só vou sentar ao pé da mesa Quando ele chegar O Samuel não unge qualquer um O Samuel ainda está faltando O Samuel manda chamar Só vou sentar ao pé da mesa Quando ele chegar O Samuel não unge qualquer um O Samuel ainda está faltando O Samuel manda chamar Só vou sentar ao pé da mesa Quando ele chegar É o menor da casa que eu vou usar É o menor da casa que eu vou exaltar É o menor da casa que ele vai ser o rei E vai cuidar de um grande povo que eu te entregari É o menor da casa que eu vou usar É o menor da casa que eu vou exaltar É o menor da casa que ele vai ser o rei E vai cuidar do grande povo que eu te entregarei O Samuel não unge qualquer um O Samuel ainda está faltando O Samuel manda chamar Só vou sentar ao pé da mesa Quando ele chegar O Samuel não faz o que tu quer fazer O Samuel não olha como o homem vê O homem olha para a perfeição Mas lá no céu eu tô olhando a intenção do coração O escolhido está no pasto a trabalhar Com as ovelhas do teu pai O leão não devorar O Samuel não unge qualquer um O Samuel ainda está faltando O Samuel manda chamar Só vou sentar ao pé da mesa Quando ele chegar O Samuel não unge qualquer um O Samuel ainda está faltando O Samuel manda chamar Só vou sentar ao pé da mesa Quando ele chegar O Samuel não unge qualquer um O Samuel ainda está faltando É o pastor Gilson Tem que ser o seu escolhido É o pastor Gilson Tem que ser o seu escolhido É o pastor é o seu escolhido O Samuel não faz o que tu quer fazer Ô Samuel, eu não olho como o homem vê O homem olha para a perfeição Mas lá no céu eu tô olhando a intenção do coração O escolhido está no pasto a trabalhar Com as ovelhas do seu pai, pro leão não devorar Qualquer um Ô Samuel, eu ainda estou voltando um Ô Samuel, não dá chamar Só vou sentar ao pé da mesa quando ele chegar Ô Samuel, não urge qualquer um Ô Samuel, eu ainda estou voltando Ô Samuel, não dá chamar Só vou sentar ao pé da mesa quando ele chegar Ouviu, Samuel? Ô Samuel, eu ainda estou voltando um